GALERA, HOJE NÃO TEM DROPS GALERA, HOJE NÃO TEM QUE FAZER TODO O GRABAR DE PESQUISA, TODO A PRODUÇÃO PRA IR GRAVAR E FAZER UM PROGRAMA, PRA PODER FAZER UM PROGRAMA LEGAL PARA VOCÊ É O SEGUINTE, FIQUE LIGADO, ASSIM QUE ELE STIRER NO ARO, A gente Bota na descrição aqui nesse vídeo também Então se você pegar um pouquinho mais tarde, talvez ele já esteja pronto e já vai ter a descrição aqui Se não, vai no nosso canal e assista o primeiro programa da nova temporada do Poltrona Pop, nosso programa regular de quinta-feira Valeu galera, não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir nossa fanpage no Facebook A gente se vê amanhã!